Eu tenho que botar no YouTube porque eu não consigo jogar no YouTube uma coisa ali que ele não fica gente. Eu tenho que ir lá no YouTube e trocar manualmente. Tem que não ficar monetizado também. Tinha um negócio que tinha um padrão que eu estava jogando com controle mesmo. O que é mais? Eu tenho que fazer sua missão. 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 Eu tenho que me envolver na parada. Eu tenho que fazer sua missão. Eu tenho que fazer sua missão. Deve ser sua missão. Eu espero. Eu tenho que assistir. Fingeras criminais. Terminais. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É quase que está alimentando a magia de Elven. O que é isso? 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 Entendi. O que é isso? O que é isso? Não! O que é isso? O que é isso? Eu fiz tudo para você gostar, grime. Eu fiz tudo para ele... Eu sou inútil, não é de me ajudar? Nós conseguimos! Tudo que tem restante é o Noddister Thalin. Eu tenho tantas perguntas para ele. Você vai me perguntar perguntas. É um espírito de arquivo. Você vai ver. Um tempo flutuante. Vamos lá. Vai dar ruim aqui, né? Beleza. Vamos lá. Vamos lá. A forma como a mágica está pulsando... Eu nunca vi isso antes. É quase como... respirando. Ocre. Ocre. É um ocre. Ocre? Ocre estranho. Que cê? Ocre mais estranho. Ocre. 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 O que é isso? 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 O que é isso?